Música Ao vivo, voltando minutos para as 3 horas, eu estou aqui para te avisar Daqui a pouquinho aqui no Domingão tem Zezé de Camargo e Luciano Rick Martin, Tarcísio Meira, Tony Ramos, Vitor Fazano A galera da Torre de Babel E tem mais, tem todo o elenco aqui, é que não deixaram nem a relação aqui Tem o elenco todo aqui de Torre de Babel, a novela que estreia amanhã E aguarde que essa novela vai dar o que falar também E atenção, se você não ligou, dá tempo ainda Se você ligou, liga de novo Daqui a pouco começa o maior sorteio da televisão brasileira Você sabe, é a promoção 500 gols do Faustão São 20 carros só no Domingão Ligue agora, é 0900-700-500 0900-700-500 Esse aí, ó, é o número da sorte Meu amigo, você vai pensar, ah, não ganho, não dou sorte em Riva Meu amigo, tem que entrar, bicho Afinal de contas, é uma chuva de gols Um gol 1000 MI vai sair para você Tem gol para todo mundo, é impressionante, olha aí São 500 gols na maior promoção da televisão mundial Ligue agora, 0900-700-500 Dona Cissa Guimarães já está se preparando Para começar o sorteio comigo aqui no Domingão Às 4 horas em ponto, começa o Domingão E começam os sorteios dos 500 gols do Faustão E siga, vendo aí, temperatura máxima no Domingão da Globo Chegando mais cedo Com dor de cabeça, febre Ah, essa gripe vai me derrubar Traz seu chá com limão e o comprimido Eu tenho uma receita que tem tudo o que você precisa Vicky Pirena A única bebida quente que combina analgésico, vitamina C e o sabor do mel e do limão Aliviando a dor no corpo, dor de cabeça e febre da gripe E tudo isso com o conforto do seu chá pintinho E a gripe? Que gripe? Vicky Pirena A receita mais quente contra a gripe Não é por acaso que ele tem um pelo de campeão Doutor Edgar Brito Veterinário e criador O segredo é a combinação exclusiva de Pedigree Premium Ovelha e Cereais Carne fresca de ovelha Com nutrientes essenciais para uma pele saudável e pelo brilhoso E cereais com fibras que ajudam na digestão E é uma delícia Não é campeão? Novo Pedigree Premium Ovelha e Cereais Desenvolvido por veterinários Recomendado pelos melhores criadores Você vai ver futebolisticamente como se comporta uma cerveja quando entra na sua garganta Nesta segunda no intervalo do Jornal Nacional O duelo entre o time da Skol e dos não Skol Não perca Oferecimento Skol a cerveja que desce redondo O duelo entre O duelo A história Uma das leções A história A história findet Todas Todas A Sachen A tomatoes Todas A Kids O amor ficou presente para sempre. Nas Casas Bahia você compra agora e o primeiro pagamento só daqui a 45 dias. Lavadora de roupas Brastemp Clean lava até 5 quilos, 4 de 194 reais e 50 centavos mensais. Casas Bahia. Bem-vindo ao Mundo Fanta. Torre de Babel. Consigo entender como é que pode existir no mundo duas irmãs tão diferentes com você, a Sandra. A doce Shirley e a tinhosa Sandra só concordam numa coisa. As duas desejam Alexandre. É pro teu bico não, viu? Você já falou isso. Uma está amando de verdade, a outra é puro interesse. Tô louco pra você. E agora a malandra está disposta a ir até o fim nessa jogada. Alexandre é um cara legal, é divertido, é rico. Desapaixonada, apaixonada mesmo, vai esperando, vai. Amanhã, estreia de Sílvio de Abreu, a nova novela das oito. Torre de Babel. Globo, um caso de amor com o Brasil. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma